Agora vou mudar de assunto para falar sobre o caso Débora. Gil Romero Machado Batista, principal suspeito de ter assassinado Débora da Silva Alves, chegou ontem aqui à capital amazonense. Gil, fala com a gente, o que você fez com a criança, Gil? O que você fez com a criança, Gil? O que você fez agora? Gil, fala pra gente o que você fez com a criança, Gil? Sim, Gil, responde! Gil Romero Machado acaba de sair aqui pela porta da frente da delegacia. Provavelmente ele vai ser transferido lá para o IML para fazer um outro exame de corpo de delito. Gil Romero Machado Batista, de 41 anos, foi preso durante a noite da última terça-feira, por volta das 22 horas, na cidade de Curuá, oeste do Pará. Desde o último sábado, dia 5, equipes da delegacia especializada em homicídios e sequestros já estavam trabalhando naquela região de forma conjunta com policiais civis do estado vizinho, com informações que foram colhidas por meio de denúncia de que Gil teria fugido do Amazonas e estava naquela área. O suspeito chegou em Manaus em voo fretado por volta das 17 horas desta quarta-feira e foi levado até a delegacia geral por um comboio de viaturas. Em seguida, os delegados envolvidos na investigação deram detalhes de todo o trabalho feito. Lá no Pará, ele chegou a ter o seu primeiro interrogatório ali, chegou a dar a sua versão de que, na verdade, ele de fato pegou a jovem para tentar tratar sobre o assunto da paternidade dele, disse para ela que realmente iria comprar o berço da criança. Essa jovem foi colocada num tonel e esse tonel foi jogado numa área de mata. De acordo com a polícia, as informações são contraditórias. A gente entende que esse crime realmente foi premeditado. Por mais que ele diga que essa jovem foi levada para dentro do local de trabalho dele para tratar sobre o assunto de paternidade, é muito difícil que essa versão dele se sustente lá na frente. Ainda durante a coletiva, foi confirmado o decreto de prisão temporária de Ana Júlia, esposa de Gil Romero. Nós ouvimos na delegacia, naquele momento, a Débora era uma desaparecida. O corpo dela ainda não havia sido encontrado. Então, nós não tínhamos notícia alguma para perguntar de criança e etc., porque ainda estávamos numa fase muito prematura ali da investigação. Agora, as investigações evoluíram e razão pela qual a gente tentou novamente confrontá-la, nas novas informações que a polícia tem. Entretanto, ela desapareceu. Enquanto a criança que teria sido retirada de Débora ainda viva, não há respostas. Nós não temos ainda um laudo pericial apontando a gravidez da Débora. Sabemos que ela estava grávida extraoficialmente. Não temos um laudo que nos municide informações para exatamente confrontar as pessoas que nós estamos realizando a prisão. Então, a gente pede um pouco de paciência em relação a isso. Essa resposta que o delegado dá, né, de que pede paciência, que ainda não tem algumas respostas, é porque, de acordo com a família de Débora, Débora era grávida, o pessoal do IML, né, ao fazer ali os exames no que sobrou do corpo dela, pediam que eles provassem que ela realmente estava grávida, porque não existia vestígio de um bebê no corpo dela. Então, eles mandaram outra som, mostraram as fotos de Débora, para provar realmente a Débora estava grávida. Mas, de acordo com a família, não foi identificado isso. Nós, desde o dia, desde o dia 7, estamos cobrando do IML uma resposta sobre isso também. Sobre se realmente eles não identificaram nada, sobre se o corpo de um bebê estava junto, o feto ou não, se essa criança teria nascido ou não. Essas informações não foram repassadas para a gente oficialmente até o momento. Até o momento não foi repassado nada nesse sentido de que ela realmente, esse feto teria sido queimado ou morto junto com ela, ou se nasceu uma criança. E onde estaria essa criança? Isso desde o aparecimento de Débora. A gente continua cobrando essa resposta diariamente, a gente cobra do Instituto Médico Legal. Eles acusaram o recebimento do nosso e-mail, né, da demanda, mas ainda não deram uma resposta oficial sobre esse caso. Essa aqui, ó, é a Ana Júlia. Ana, esposa de Gil. E ela agora é foragida. Ela chegou a ser ouvida, né? A gente reforça que a polícia está à procura de Ana Júlia Azevedo Ribeiro, que é a mulher de Gil Romero, suspeito de assassinar a jovem grávida, Débora Silva Alves. Essa é a Ana, né? Se você viu essa mulher em algum lugar, pode entrar em contato com a polícia no 181. Adriana, o que ela tem a ver com a história? No dia 29, quando a Débora desapareceu, ela foi chamada na delegacia, porque já se sabia desse relacionamento extraconjugal, já se sabia que Gil tinha engravidado a Débora. E essa imagem, a outra imagem em que ela não aparece maquiada, é a imagem da delegacia. Essa aqui, ó. Esse aqui foi o dia que ela foi até a delegacia, logo depois do desaparecimento de Débora. Mas até então, não se sabia o que tinha acontecido. E ela foi liberada. E logo em seguida, desapareceu. Assim que o corpo foi encontrado, tanto ela quanto Gil desapareceram. Ela também é vigilante. Na mesma empresa, que Gil também trabalhava como vigilante. E os dois também abandonaram o trabalho, deixaram de ir para o trabalho e desapareceram. Ele foi preso, como você viu agora há pouco, lá na região do Curuá, no interior do Pará, já transferido para Manaus. Mas ela ainda não. Ela está agora sendo considerada foragida, né? E sendo procurada pela polícia. Qualquer informação pode ser repassada no 181. E ontem chegou a Manaus, né? Detido pela polícia o Gil Romero, como a gente falou ainda há pouco, e que é o principal suspeito do feminicídio contra a Débora Alves. E durante o exame de corpo de delito, familiares e amigos de Débora Silva realizaram um protesto na frente da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e pediram por justiça. O que você fez com a criança, Gil? O que você fez agora? Gil, fala pra gente o que você fez com a criança, Gil. Quem, Gil? Responde! Gil Romero preferiu ficar calado. Chegou ao Instituto Médico Legal por volta de sete horas da noite de quarta-feira. Após exame do corpo de delito, Gil foi conduzido para a sede da Especializada. Na Delegacia, os familiares de Débora da Silva Alves realizaram um protesto. Os cartazes representam grito de justiça e revolta. Justiça! 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 A manifestação aconteceu por volta de oito horas da noite aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A todo momento, os familiares aqui se perguntando onde está Arthur, queremos justiça para o Débora, onde está o bebê. Aliviada e também, ao mesmo tempo, a gente está afoito, porque até o momento a gente está querendo saber a notícia do bebê. Se ele está vivo, onde ele largou, se ele enterrou, entendeu? E tudo o que a gente mais quer é isso. Já que isso, trazer minha filha de volta, não vai, entendeu? A mãe de Débora chegou a relatar que Gil Romero ficava com outras garotas do trabalho e que já teria tentado matar Débora no começo de junho. Ele é um safado, porque ele não tinha só minha filha, entendeu? Ele tinha outras meninas que ele pegava no trabalho dele. E a minha filha, depois que ele engravidou a minha filha, ele não andou mais atrás da minha filha, ele não andou mais com a minha filha. Já teria tentado matar ela antes, no começo de julho? A senhora confirma essa informação? Até onde eu sei é que ele levou ela para o Matagal. Ela me disse para mim que ele levou ela para o Matagal, chamou ela para, como é, lanchar, né? Foi no início de junho? Isso, dia 26 de junho. Aí diz que lá nesse Matagal ele ficou olhando para o nada, só que ele não teve coragem. Por isso que eu digo que tem o dedo da outra monstra, que é a mulher dele. Foi lá e fez essa barbaridade com a minha filha. Ainda segundo os familiares, Débora recebeu uma ligação de Ana Júlia, mulher de Gil, perguntando se o bebê estava bem e por que Débora foi parar na maternidade. Ela disse assim, mãe, a Ana Júlia me ligou. Eu perguntei, quem é a Ana Júlia? Aí ela disse assim, é a mulher do pai do bebê. Eu disse, Débora, o que essa mulher quer contigo? Aí ela disse assim, não mãe. Ela perguntou se eu peguei um susto, se eu escorreguei. O que aconteceu para mim e para a maternidade? Aí eu peguei e eu disse, bem assim, mas por que ela não está muito amigazinha, não? Sempre eu falava isso. Ela não está muito amigazinha, não? Ela disse, não mãe, ela só fez perguntar mesmo e disse que era para mim me cuidar, cuidar bem do neném, repousar bastante para não ter nenhum problema com o neném. Um manifesto cercado de dor, mas também de saudade e esperança de encontrar o bebê vivo. Eu espero por justiça e encontrar meu neto. E eu preciso reforçar aqui esse pedido da família e até a cobrança da gente como imprensa sobre o Instituto Médico Legal, que é o instituto responsável pela análise do corpo das vítimas, entre outras coisas. Hoje já são dia 10, já faz pelo menos 4 dias que a gente está cobrando essa resposta baseado na declaração da família. Se as autópsias já foram feitas, se os exames já foram feitos, é só fazer uma declaração oficial, não precisa nem ninguém falar. É uma nota emitida em nome do Instituto, que faz parte do sistema de segurança público, para saber se existe de fato esse bebê ou não. Porque a família, além de cobrar justiça pelo assassinato, tem essa pergunta aqui, onde está o bebê? E isso atrapalha até mesmo o processo de aceitação e de luto, porque nutre uma esperança de que essa criança esteja viva. única e exclusivamente pela falta de precisão na autópsia ou na declaração que foi dada aos familiares. O espaço está aberto. Nosso WhatsApp é 992-9167. Se a assessoria quiser entrar em contato com a gente nesse exato momento, fica à vontade. Nossos e-mails já foram enviados todos os dias, todos os dias, para essa cobrança sem resposta. Não dá para dizer, vocês falaram sem perguntar. Não, a gente está perguntando, a gente não está tendo resposta. E pior do que a gente, são eles. que isso não vai mudar diretamente a nossa vida, mas a dessa família muda completamente a partir do momento que se sabe se o bebê morreu, quando a Débora foi morta, ou se ele está vivo. Isso nutre uma esperança. A família pede, inclusive, que as pessoas que viram o bebê pequeno, que apareceu do nada, que entram em contato com a polícia, que falem sobre isso, porque acreditam realmente que essa criança está viva. Será que foi algum resultado inconclusivo? Se foi, existe, o próprio ML sabe outras formas, refazer esse exame, fazer exumação do corpo. A gente entende que Débora já tinha sido morta por asfixia, de acordo com as informações do próprio ML, e também do primeiro suspeito preso, o tal Nego, que era funcionário do GIL. Ele disse que quando abriu o porta-malas do carro de GIL, o corpo já estava morto lá por asfixia, e para se livrar desse corpo, eles cortaram os pés de Débora para que ela coubesse em um barril, um tonel. Colocaram ela ali, com vários olhos, entre outras coisas, e incendiaram esse corpo. E o bebê? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. O delegado pediu que a gente tivesse paciência, e não cabe a ele também essa declaração, porque não é ele que faz essa investigação, essa análise, é uma análise muito específica, mas o próprio ML, ah, a gente não consegue saber porque a gente não tem equipamentos suficientes para fazer isso. É uma resposta. Há uma inconclusão nesse exame porque nós não temos tecnologia suficiente? É uma resposta. Mas essa resposta, ela precisa ser dada, porque essa família aqui está esperando por um bebê. e com oito meses de gestação, ainda que fosse um parto prematuro, essa criança teria condições de sobreviver, dependendo de como nasceu. E é nisso que essa família se apega agora, já que Débora morreu. E outro detalhe dessa investigação, que foi dito durante a prisão e depoimento de Gil Romero, é de que ele disse que não matou, tá? Ele disse que não matou, ele disse que pagou 500 reais para uma pessoa dar um corretivo em Débora. A família relata que antes disso ele já teria tentado matar essa jovem. Não conseguiu. E agora ele disse isso. Porém, o funcionário do bar, porque além de vigilante, Gil tinha um bar lá no Grande Vitória, que inclusive ficava umas duas ruas depois da casa de Débora. E o gerente desse bar, que é conhecido como Nego, foi preso no dia 3. E Nego disse, olha, eu fui lá para roubar, eu fui lá para furtar. Ele e a esposa eram vigilantes de uma usina. E, de acordo com o Nego, eles facilitavam a entrada dele para fazer pequenos furtos. Nesse dia ele teria ido furtar quando Gil teve o encontro com Débora e já voltou com o corpo no porta-malas. De acordo com a versão contada por ele na delegacia, que é contestada por Gil agora. É um caso que a polícia está investigando, está dando prioridade e a gente não desconsidera isso, mas eu acredito que a questão do bebê é uma resposta que precisa ser dada principalmente para a família. A família de Débora merece essa resposta. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.